E aí galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black Gamer trazendo mais um vídeo pra vocês Galera, e no vídeo de hoje eu irei esclarecer sobre aquele vídeo que eu fiz do banimento sobre código de 25 dígitos Eu irei esclarecer mais algumas coisinhas aqui Que eu achei que ficou faltando naquele vídeo lá, que depois eu averiguei um pouquinho também Pra vocês ficarem seguros sobre código de 25 dígitos Então vamos lá galera, naquele vídeo eu falei pra vocês Sempre pedi o cartãozinho raspado, a foto do vendedor quando você for comprar no Mercado Livre Mas eu andei conversando com alguns vendedores no Mercado Livre E eles mesmo me disseram que código de 25 dígitos de jogos Geralmente a Microsoft manda pra eles realmente em códigos, não manda o cartãozinho O cartãozinho geralmente são gift cards Que são aqueles de recarregar sua conta, com 20, com 50, 100 reais e outras coisas assim Então, realmente quando você pedir que eu vou comprar um jogo Ele não vai vir em cartãozinho, ele vai te mandar o código, geralmente vai te mandar o código mesmo Só que, mesmo assim eu vou te dar um macete pra você averiguar Pra você ter a certeza que tá comprando algo original Então vamos lá galera Código de 25 dígitos eu compro desde 2013 Eu nunca tive problema com porra nenhuma E praticamente eu nunca vi ninguém reclamando sobre código de 25 dígitos Sobre banimento de código de 25 dígitos E eu iria falar um vídeo sobre esses códigos Eu iria fazer um vídeo sobre esses códigos Falando que é totalmente seguro você comprar código de 25 dígitos Só que eu fui dar uma pesquisada e vi aquele post Foi por aí que eu fiz aquele vídeo Falando que, tipo alertando pra vocês ficarem espertos E não dê mole com código de 25 dígitos Eu ainda tenho a mesma opinião E é isso aí que eu vou falar pra vocês Não dá mole com código de 25 dígitos Mas também o bicho não é como parece naquele vídeo Cara, é muito, muito raro É muito difícil alguém burlar esse tipo de código Na Microsoft, velho Aquele foi um caso muito raro, super raro Você pode pesquisar na internet Você dificilmente vai achar aquilo E se é que aquilo é verdade Se é que aquilo é verdade Se é que não é fake Agora eu não tô afirmando nada se é fake Ou se é real Eu não tô afirmando porra nenhuma Mas vale a pena ficar esperto sobre isso Como no vídeo A Microsoft falou que Foi tentado burlar O... As pessoas da Microsoft É por isso que ela baniu aquela conta Então, galera, o negócio é o seguinte Pra você Fique seguro sim de comprar código de 25 dígitos Continue comprando seus código de 25 dígitos Não tenha medo de comprar Agora, sempre compre Sempre olhe Esse tipo de produto Se você... Dependendo de produto Tipo, se você for comprar um jogo Sei lá, um jogo em mídia física Tudo bem você comprar Com um vendedor Que não tem qualificação nenhuma Ou qualificação baixa Por quê? Ou poucas vendas Na verdade Tipo lá, o vendedor só tem 10, 15 vendas Por quê? Porque esse tipo de produto Você tem a... 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 Antes do mercado pago Então, se você não receber o produto Você recebe o dinheiro de volta Então, se você receber o produto Você vai receber o seu produto certinho Você vai ver lá O dígito tudo certinho Mas esse tipo de produto De código de 25 dígitos Só compre se o vendedor Tiver uma qualificação Muito alta Se ele tiver lá, sei lá 2 mil vendas 3 mil vendas 4 mil vendas 10 mil vendas E por aí Por diante E dessas vendas Tá lá 97, 98, 99% Dos seus compradores O recomendam Então, se for assim O vendedor Com certeza é super honesto Cara, que pra ter Mais de mil vendas No mercado livre O cara tem que ser muito foda E tem muito vendedor honesto Tem que ser muito foda mesmo Tem que ser muito honesto Pra conseguir estudo de venda No mercado livre Então Essa Só aí já está A dica da segurança Pra você comprar esses códigos Se o vendedor tiver estudo de venda E tiver 100% de qualificação Quer dizer que todo mundo Que comprou Foi lá e falou Pô, deu tudo certinho Qualificou, tal Entendeu? Não teve problema nenhum Então Se não tem problema nenhum Você pode comprar com segurança Que realmente o vendedor É bom Beleza? Então é isso aí Que você tem que ficar ligado Sempre nas qualificações E comprar sempre De quem tem Que tem muitas vendas E qualificação De preferência 100% O próximo ali É o 100% Beleza? Então é isso aí galera O mercado está dado E não tenha medo De comprar seus códigos De 25 dígitos Só preste atenção Sempre na qualificação Do vendedor Pra você ter certeza Que ele é honesto E comprar com segurança Beleza? Até isso aí galera Valeu Um abraço É nóis e fui! Tchau 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 Tchau